Olá, boa tarde meu povo, tudo bem com vocês? Estamos bem, graças a Deus. Vamos compartilhar um vídeo com vocês, uma casa, uma casa da família, né, que tá abandonada. E nós viemos aqui dar uma carpida aqui, ó, pra pintar isso aqui. Nossa, que tá feio, viu? Essa casa da família da minha esposa, né, e ela tá praticamente abandonada aqui. É de herdeiros, né, e a gente vai dar uma carpida, uma limpada aqui hoje, beleza? Deixe o seu like aí, viu, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, nos ajude, viu? Um benção a todos, muito obrigado a todos. Aí, pessoal, uma casona grande aqui, ó, a casa tem boa, mas aí tá largada, né? Precisa dar um prato nela, olha, ela ficou do lado. Faz tempo que não mexe, aí tá abandonado, né? Vou dar uma limpada aqui, a Priscilinha. Oi, Pris, fala oi, Pris. Oi. Posso agarrar, pessoal? É isso, coelho no olho aí, né? O bebê. E tá minha esposa, a Marta, que tá caprichada. Oi. Aí, pessoal, casa boa aqui, ó. O barbão também, vegetalizado. Mas meio abandonadona, faz tempo que não mexe, né, Marta? Eu me respeito. Não aluga nem nada. A gente vai dar uma geral nela aqui. E o quintal dela, que é muito bom. A gente vai limpar aqui. Olha o quintal aqui, já limpar muito cedo. Ó. O quintal vai ter lá atrás, ó. Eu vou deixar limpinho, que eu vou plantar aqui. Plantar mandiocas. É... Dá meus legumes, algumas coisas, né? E aí, ó. Então... Vamos lá. 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 Vamos lá.